Solange, canta essa música aí, que é do nosso amigo do Osvaldo, tá estourada É sim, amor Bora, avião, canta, Solange Bandinala, dia 10, lá no Torra no City Primeiro passo Natal! Será que você nunca errou? E eu te perdoei, se não se lembra Pra tudo e mais os que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Se quiser eu deixo, que mereço Pagar por tudo que eu fiz Eu quero ouvir Natal agora, eu quero, eu quero, eu quero Porque você me faz sofrer Limpa a vista, Solange Porque você me faz chorar Xandinho Porque você me faz sofrer Eu não presto, eu não presto Porque você me faz chorar Solange Como aqui em Natal não tem mulher feia nessa festa também não O Maru encontrou três primas do Riquel Malifeia pra porra, botando pra fora Eu fiz uma pesquisa, eu e o Riquel, mas a gente agora tá estudando uísque Estudando a graduação acólica de cada bebida A gente chegou à conclusão, eu e o Riquel, que não existe mulher feia Não existe Depende do tanto de Red Bull e de gelo que você bota na sua dose Bora, meu batera, desabra, ladrão Querem som gravações Bora, Natal Vai Lena, Kelly, Anne Kelly, Anne Dia 3 de março, sol, nós tamo aonde, 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 aonde É pra caíba É pra caíba Terreiro da Vila Aviões de soprenos e caviar Que querem sopar e talar Até a mãe do Bertinho vai Meu amor Se você não tá pra mim Eu não vou Tá na área, viu, tá Tá na área Vou fazer Tá? É eu não, viu Não E te amar Como nunca me Vem, amor de Deus E tudo errado Mas foi tudo sem querer O cabaçou pela cabeça Ai, como eu queria ser a estrela agora Às vezes a gente nem recebe Erra sem saber Bora, Storne O que é que custa pelo menos Para Cristiano, não vou nem nada Vai Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou com o filho E eu esperto Se você lembrar Tá tudo bem Mas ouço o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo O que mereço Pagar por tudo que eu fiz errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz sofrer Carlinhos Alicides Pra você, ó Carlinhos Porque você me faz sofrer Olha o tempo de serviço, Valdeci Porque você me faz sofrer Porque você me faz sofrer Bora, Natal Repitação Galera do sapato novo Vai arrebentar daqui um pouquinho Os palhaços aí, mais gente Essa galera que mora no meu coração Daqui é um pouquinho do sapato novo, né? É? Hein? Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça A bunda chip em você Bora, Bela, meu filho Grafite, grafite As graças de Deus nem percebem Erra sem saber O que é que custa pelo menos Cadê as camponesas com a bochecha? Aí, dá Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou com o que eu esperto E se não se lembra Tudo bem, mas hoje eu te digo Você não deve me fazer sofrer Pra provar que eu não sou de nada Se quiser eu vejo o que mereço Acabo tudo o que eu fiz Errado Uh, uh, uh Porque você me faz sofrer Uh, uh, uh Porque você me faz chorar Solhança! Uh, uh, uh Porque você me faz sofrer Uh, uh, uh Porque você me faz chorar A Lozom é da banda Grafite A melhor banda do Rio Grande do Norte É show demais Alô, Jôzinho Alô, Gagá Alô, Júnior Bora, Sala Tem moral Banda Grafite Azul Jôzinho, depois eu vou aí Viu pagar a pele do hippie Que eu furei na caraúva Isso foi mal, velho Eu tava louco Bora, isso aí Excelência Vou pagar a pele do hippie, meu irmão Bada, babuá Bada, babuá Bada, babuá Bada, babuá Fá Bada